Em entrevista à TV Record, Lula levou as grandes corporações digitais à alça de mira. Diz que a regulação das controladoras das redes sociais é urgente, pois não é possível que meia dúzia de empresas ganhem bilhões com publicidade e com a disseminação de mentiras e de ódio. A manifestação de Lula é tão adequada quanto tardia. Suas palavras flertam com a inutilidade e o fiasco. A adequação da fala de Lula decorre da evidência de que a monetização da raiva e da inverdade pelas chamadas big techs leva a uma tribalização social que conspira contra a civilidade e, de fato, reclama providências. Cabe ao Palácio do Planalto uma posição, disse Lula, com pretensão de soar veemente. As palavras chegam tarde porque, a essa altura, Arthur Lira já enviou para o lixo uma boa proposta. Há três meses, o imperador da Câmara constituiu um grupo de trabalho para reiniciar do zero um debate que se arrasta por mais de quatro anos no Congresso. Ele desistiu de incluir na pauta um projeto que aproximaria o Brasil de democracias europeias que já se equiparam para impor às corporações da internet, por exemplo, a exclusão de conteúdo que induza ao racismo, terrorismo, golpe de Estado, crimes contra a infância, mutilação, suicídio e infração sanitária. Aprovou-se, no ano passado, um requerimento para que esse projeto tramitasse em regime de urgência. O lobby das big techs e a desinformação produzida pela banda arcaica do Legislativo impediram a votação do mérito. Lula escondeu-se atrás do silêncio. Agora, ele anuncia que se reunirá com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para decidir se apoia esse texto já desprezado por Lira ou se apresenta um novo projeto. Boa noite.